Opa, então eu vou colocar o Jean aqui direto de Paranaíba, porque lá também o barraco pegou, meu amigo. É isso mesmo, Jean? Final de semana aí o bicho pegou aí na cidade? Com certeza, Rafael. Israel, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Conselho de Prata. Olha, o acidente aconteceu na tarde de ontem, por volta das 14 horas, na Bairro 158. A vítima é Maria Otília Amazone Martim, de 85 anos. Ela morreu após ser atingida por uma peça de caminhão que se soltou no momento que os veículos se cruzavam. De acordo com a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi acionada, foi informada aí a respeito desse acidente da Bairro 158, próximo à Vila Raimundo, com vítima fatal. Enquanto a equipe policial seguia para o local dos fatos, em sentido à cidade de Cacilândia, cruzaram com o veículo que pediu socorro. No interior do carro estariam cinco ocupantes. Sendo que a passageira, que estava no banco dianteiro, teria sido atingida por uma peça de campanha de caminhão e já estaria em óbito. Ainda assim, os policiais escoltaram as vítimas a ter ação para casa aqui de Paranaíba. Segundo o homem de 36 anos, condutor do veículo em que estava a mulher de 86 anos, eles seguiam na rodovia sentido Cacilândia-Paranaíba. Momento em que, ao cruzar com duas carretas em sentido oposto, uma peça de campanha teria se soltado de um dos caminhões e atingido o veículo, vitimando a passageira que estaria aí no banco da frente, que veio a óbito no local. A ocorrência foi registrada na primeira delegacia aqui de Paranaíba como morte a esclarecer. Saio!